Ai ai, aqui estamos e nós então, começar mais um vídeo de GTA Vice City, hoje como vocês viram, a gente vai estar fazendo as missões de vigilantes, aqui ó, eu já vou dizer pra vocês como é que eu peguei esse tanque no início do vídeo, cara, eu comecei com a altura do meu celular, mas o celular tá alto pra cacete, porra! Cara, pra você pegar esse tanque de guerra aqui, você vai ter que fazer 6 cerdinhas de... você vai ter que fazer... você vai ter que pegar 6 níveis de procurado, pra você pegar 6 níveis de procurado, você... vai aparecer o tanque. Bom, eu pensei em gravar, tipo, eu vou dar uma dica, cara, pra você já começar logo com 3 níveis de procurado, já começa roubando a loja, e já fica lá dentro, já lá. Esse cara tá sacanagem com a minha cara, porra! Esse aqui também. Esse tá aqui em cima, mas não é tão longe assim, não. Muito bom dar tiro com isso aqui, cara. E foi assim que eu peguei o tanque, né, rapaziada? Eu fui fazendo... Missão do... Eu fui fazendo 6 níveis de procurado. Sai da frente, porra! Nossa, querido amigo, tô aqui do outro lado, né, vai dar de cara com ele. Pronto. É isso então, né, rapaziada? Eu vou fazer igual eu sempre faço. Eu vou fazer o primeiro nível e só o décimo segundo. Olha, rapaziada, o outro jeito também de pegar o tanque é que nessa base militar aqui, mano. Só que aqui tem um porém. Aqui só aparece o tanque, depois você pega 90 pacotes secretos, então... Se você quiser fazer a missão de vigilante rápido, e não querer perder muito tempo, Se você for me fazer 6 níveis de procurado mesmo, fazer com o tanque, cara. Também o tanque é o melhor veículo que tem pra fazer essa missão, né. Você só vai gastar um bocadinho de munição pra fazer o... Pra fazer o... Ex-20, mas não é tanto é não. É por isso que eu tô com essa MP5 aí, ó. Porra, vai tomar no cu. Porque é o... Mas tem uns policial também. Último nível então, né, rapaziada? Esse aqui eu vou fazer... Conversando com vocês. Então, vambora, né? Último nível. Essa missão aqui até que é rápida, cara. Vou fazer um corta-caminho aqui. Será que eu consigo? Não consigo merda nenhuma. Nem dá pra passar ali. Não, mano. Eu prendi. Eu agarrei o tanque, velho. Não, 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 não. Não. Se cair na água, acabou. Puta que pariu, hein, Jonathan. Na moral. Aqui estamos nós novamente, então. Nessa cidade aqui é melhor pra fazer essas missões, cara. Nessa ilha aqui. É bem melhor fazendo nessa aqui do que nas outras. E como vocês podem ver, eu tenho 22 minutos acumulado. Então, vambora. Eu não tô acreditando que eles viraram aqui, mano. Eles vão virar aqui, não viraram? Não, eles foram reto. Vambora que só falta eles. Esses mangoal aí. Olha, polícia, se eu vim atrás de mim, eu vou te dar uma porrada. Um. Dois, três. Cabou. Concluímos, então, as missões de vigilante. Quantos por cento agora? 55%. Acho que é a mesma bosta que tava no último episódio. Mas é isso, né, rapaziada. Conseguimos, então, concluir as missões de vigilante. Tá de sacanagem? Porra. E o que que a gente ganha com as missões de vigilante, cara? Bom, a gente ganha mais 50% de colete. Aí a gente pega, se eu não me engano, 150 em colete também. E além disso, a gente fica com o dinheiro que a gente ganhou, né, rapaziada? Então, isso é bom. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, né, mano? Porque olha só o que que tá acontecendo aqui já. Eu não quero perder meu tanque que eu conquistei. Porque eu tive que pegar seis níveis procurados pra pegar essa merda. E eu já tô quase pegando de novo. É isso mesmo, rapaziada. Valeu, falou, fui.